Acabei de sair da cirurgia, desligamento a plastia, que me infecto a meia, to usando um brace. Para evitar a mobilização dos joelhos, não consigo movimentar muito a perna, porque ela está toda anestesiada, não consigo movimentar, daqui a pouco vai acabar o efeito da cirurgia, da anestesia, e aí a gente começa a mobilizar.